Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou o dinheiro de joias ao Bolsonaro. Isso aqui, neste momento, é capa da revista Veja, tá bom? Isso aqui não é a delação oficializada, não tem provas. Vocês sabem como eu estou tratando esse caso aqui. Eu espero que, de fato, Mauro Cid esteja falando isso. Eu espero que ele possa aprovar e eu espero que o Bolsonaro vá para a cadeia. Agora, o que eu desejo não tem a ver com o que é, de fato, o que está, de fato, acontecendo neste momento. Isso aqui é um diz que me diz que do que o Cid teria falado da delação, possivelmente é coisa que o advogado do Cid está falando por aí. Possivelmente. Não sei quem é a fonte da informação. Estou falando aqui. Possivelmente. É o que o advogado está falando, tá bom? Então, por enquanto, o que temos hoje, capa da revista Veja, nesse momento, o Cid vai falar que sim, que entregou o dinheiro das joias na mão do Bolsonaro. Isso sequer é novidade. O próprio advogado do Cid, o César Bittencourt, já tinha falado sobre isso naquelas primeiras entrevistas amalucadas que ele deu lá na Globo News, ainda pra Veja, não sei o quê. Já tinha falado isso, tá bom? Então, agora, aparentemente, isso está na delação do Cid, que já foi homologada. A delação ainda não está pública. Então, a gente não sabe se isso está, de fato, na delação. Porque se é o advogado que está passando essa informação, me desculpa, não tem credibilidade pra isso. Mostrou nos últimos tempos que não tem. Pode não gostar do que eu estou falando. Dois trabalhos. E, segundo, eu quero ver papel. Quero ver delação homologada, com carimbinho de justiça, com assinatura e com prova. Se não, pra mim, validade, por enquanto, zero. O que é que pode estar por trás disso, rapidamente, antes da gente fechar nossa rede aqui? Prestem atenção, que é importante. O Mauro Cid vai dizer que entregou dinheiro na mão do Bolsonaro. Mônica Bergamo, Cid deve poupar Michele Bolsonaro da delação. Isso, matéria de hoje. Matéria da... No mês passado, o valor do Rolex foi para Bolsonaro ou para Michele, diz o advogado. Então, um mês atrás, o dinheiro poderia ter ido pra Michele. Agora, já não tem mais Michele no caso. Atenção aos movimentos. Eu falei ontem, delator pode mentir e omitir. Quem disse que não? Pode mentir e omitir. Um mês atrás, o dinheiro poderia ter ido pra Michele. Agora, não tem mais Michele na delação. O Cid vai poupar a Michele, diz a Mônica Bergamo. E aí, o que é que temos pela frente? PLV Bolsonaro, perto de ficar inelegível, antes da inelegibilidade, ficou, de fato, e aposta em Michele, mesmo com o caso das joias. O que é que pode estar acontecendo aqui? Já tá óbvio pra todo mundo. O Bolsonaro não tem mais salvação. Então, está inelegível e tá muito enroscado em vários casos na justiça. Agora, o Cid pode poupar a Michele e a eleição acontece daqui a três anos. Então, fiquem de olho. Ah, e o delator não pode mentir. Sim, gente, o delator pode mentir e omitir. Atenção no que está sendo armado com essa delação do Mônica Bergamo. Eu não tô falando que a Polícia Federal tá armando nada, nem nada. Tô falando o seguinte, o delator vai contar a história que convém para ele. Ele vai entregar o suficiente pra fechar uma delação. E ponto. E ponto.